A empresa Citro Norte Comércios de Frutas já opera há cinco anos com exportação do limão Tahiti para estados como Amazonas e Mato Grosso. Os frutos são exportados também para a capital Belém e para o município de Santarém. A empresa Citro Norte Comércios de Frutas fica na rodovia PA254, na altura do quilômetro 17, no município de Monte Alegre. Aqui nessa empresa acontece o processo de beneficiamento da maior parte do limão que é produzido aqui no município de Monte Alegre. É daqui da Citro Norte que sai também o limão para ser exportado para outros países. Agora a empresa iniciou também a exportação do fruto para a Europa, países como Holanda e Espanha. Então a gente está muito feliz com isso, né? Para isso tudo acontecer, já vem bastante tempo a gente lutando, né? Eu era o meu sonho ter uma exportação aqui no município de Monte Alegre. Então, isso aconteceu, está acontecendo. Agradeço primeiramente a Deus e os parceiros que estão comigo aí, viu? Que nem o Valdemar, o Isaia. Então tem sido maravilhoso a nossa parceria aqui. Os caras que acreditaram na empresa Citro Norte e trouxeram o rapaz, o investidor, e está dando certo, entendeu? Graças a Deus que a gente está na luta, meu irmão. O nosso município aqui já exporta para Manaus, Belém, Sinop, Mato Grosso, Santarém. Então, São Luís do Maranhão também, que saiu uma carga semana passada. Já saiu outra segunda, se Deus quiser. Então, assim por diante, né, meu irmão? Cada contém desse aí está saindo 22 toneladas, né? Saiu uma semana passada, já chegou em Fortaleza hoje, já está entrando um navio para a Europa. Então, esse outro, se Deus quiser, sai hoje já. A gente está muito feliz com isso, muito mesmo. A empresa Citro Norte, além de valorizar e incentivar o cultivo do limão Tahiti, também oferece emprego e renda para mais de 60 pessoas. Citro Norte hoje chegou no município de Monte Alegre, né, e está fazendo sua diferença, o máximo, para ajudar o pequeno, o grande produtor, que é o que eu quero aqui. Eu sempre falo para os meus colegas aqui na PA, Monte Alegre, eu quero parceria, entendeu? A parceria aqui, se tiver parceria aqui, as coisas andam. Então, a gente já tem alguns produtores aí, que estão chegando com a gente, estão formando essa parceria. Então, a gente fica muito grato, porque aqui uma empresa dessa dá muito emprego, muita renda. Então, está sendo maravilhoso para a Citro Norte, né? O Simpruma, Sindicato dos Produtores Rurais de Monte Alegre, foi fundamental para que hoje o limão Tahiti, cultivado em Monte Alegre, pudesse ser exportado para a Europa. É, a Citro Norte hoje foi com eles que ele entrou em contato com o rapaz lá fora e trouxe até a empresa e está sendo um grande parceiro aqui com a gente, entendeu? Então, ele e o Isaía, né? A empresa do Isaía junto aí, tem dado uma força enorme para nós. Foi ele e o Isaía que trouxeram o cara até a Citro Norte e acreditaram, entendeu, meu amigo, na Citro Norte. Porque hoje, falar é muito fácil. Agora, fazer é que é o negócio, entendeu? A Citro Norte tem dado o máximo aqui para acontecer e está acontecendo. Essa questão da exportação desse produto, limão, de Monte Alegre, tem a maior área plantada de limão do estado do Pará, mas nós não tínhamos esse mercado internacional, não tínhamos esse mercado que vinha buscar o limão do nosso município. E graças à articulação do nosso sistema, a Confederação Nacional da Agricultura e a Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Pará e o sindicato junto é quem articulou para que acontecesse essa exportação de Monte Alegre. Através da nossa federação, nós conhecemos, tivemos contato com esse grupo europeu que o qual veio aqui em Monte Alegre e nós buscamos uma parceria aqui com a Citro Norte por ver que o Claudinei tinha um potencial, tinha já um galpão, já tinha uma produção e ele já era um dos grandes comprador e plantador de limão aqui da região da PA. E fizemos tudo isso, toda a articulação. Graças a Deus, hoje já está saindo aqui o quarto contene. Fiquei feliz de ouvir ainda pouco o áudio aqui do membro dos exportadores que está ali em Fortaleza, quem recebeu um contene que saiu daqui da semana passada e deu tudo certo. Não foi fácil acontecer, isso foi uma negociação, uma conversa há mais de ano. Tem mais de ano que nós começamos a conversar com esse grupo para poder consolidar esse negócio. Então, o Cicluma tem buscado melhoria para os produtores, melhoria para a economia do município. Sempre nós estamos fazendo isso. E como você está vendo aqui, não é só a saída do limão. Nós estamos aqui vendo o que isso gerou de emprego e renda aqui na PA. Já imaginou, nós estamos saindo, estamos tirando aqui limão do quilômetro 17 da PA 254 do município de Monte Alegre e direto para a Europa. E nós já estivemos a semana passada a conversa com outro grupo que importa produto agropecuário do Brasil, que importa fruta do Brasil, que também vão estar vindo no nosso município. Provavelmente, vamos conseguir mais negócio, mais negócio para a nossa produção. O que é que eleva o preço da produção? É demanda de oferta e procura. Então, nós encontramos um mercado internacional com produto do município de Monte Alegre. Graças a... Quero também agradecer... Eu tenho uma comissão técnica dentro do sindicato, composta por oito ou dez membros. Eu agradeço também a nossa diretoria, que está sempre junto e discutindo as propostas de projetos que venham trazer desenvolvimento para o nosso município, em especial para os produtores rurais. Então, eu fico feliz em estar fazendo uma gestão, proporcionando esses momentos para o nosso município. Os limões passam por todo um processo de seleção e classificação para serem embalados e exportados, garantindo assim a qualidade do fruto. É aqui nesse espaço que acontece o processo de seleção e beneficiamento do limão. Após esse processo, o limão passa a ser embalado para, a partir daí, ser exportado. Tudo começa lá na área produtiva. Essa área produtiva tem que ser cadastrada junto ao órgão de defesa sanitária, a deparar. Esse produtor vai até a agência, faz a regularização da unidade produtiva dele e aí ele começa a ter um cadastro. Esse cadastro, com esse produtor cadastrado, ele está credenciado a desenvolver atividade, tem aquele limão de qualidade, limão certificado e tudo mais. E aí o processo é, sai da unidade produtiva desse produtor, vem até a unidade consolidada, que é essa que a gente está hoje aqui, nesse momento, onde ele passa pelo processo de beneficiamento. Aqui a limpeza, a esterilização do fruto, a seleção desse fruto, fazendo com que esse fruto fique de qualidade, ou seja, que ele tenha uma aparência agradável e uma satisfação para o cliente final. Após isso, esse produto é encaixotado, ele vai com todas as identificações, identificações essas da unidade produtiva, de onde esse limão veio, que ele vai ter todo um código de rastreabilidade, onde ele vai ter essa unidade produtiva, a unidade consolidada e para onde vai lá no final, que no caso, essa partida agora, o destino é Amsterdã na Holanda. Autoridades municipais também participaram do momento do embarque do limão tai chi produzido em Monte Alegre, num container com destino à Europa. Isso é muito importante para o município de Monte Alegre, não assim para o Mateus, mas assim para toda a nossa região, que isso vai somar renda, divisas, geração de emprego, você testemunha, você vê as pessoas que estão aqui trabalhando e estão levando o nome do nosso município para o Brasil e para o mundo, para a Europa principalmente, isso é importante, que as pessoas se dediquem nisso aí, que o mercado está muito bom para nós. Então, a gente queremos agradecer e colocar à disposição o nosso setor da agricultura, do meio ambiente, estamos com o nosso secretário aqui e do município de Monte Alegre. Depender de nós para incentivar isso é muito importante, porque isso é muito bom para o povo de Monte Alegre, para a nossa região, para gerar emprego e divisas financeiras para nós. Muito obrigado por essa oportunidade, obrigado a vocês também da imprensa que estão aqui registrando esse momento, isso é muito importante que a população tenha esse conhecimento. Sem essa estrutura de uma empresa, com essa packing house aqui instalada no quilômetro 17 da PA254, a comercialização do limão fica um pouco comprometida. Nós já chegamos a ter, nós temos um registro que mostra uma perda de 30% de toda a nossa produção da citricultura, às vezes até mais que isso. Isso tem um impacto muito negativo na produção e hoje, com essa abertura através da Citronorte, isso está garantindo, você observa na PA um movimento muito grande nos setores, um volume de negócio bem maior, melhora no preço do limão e a abertura do comércio internacional. Ora, isso é super importante para nós. Hoje você está aqui, vendo do meu lado um cara que chegou em Monte Alegre, foi bem acolhido e plantou uma semente que hoje ele está colhendo bons frutos, trazendo, que nem você falou, renda, geração de emprego e melhorias para o nosso município. Então eu, como vice-prefeito, tinha o direito de estar aqui hoje, nesse dia tão especial, que é um dia de desenvolvimento, tanto para a nossa cidade como para a agricultura de nosso município. Hoje o Claudinei aqui, com o seu empreendimento, com o seu funcionário, com a sua plantação, a todo vapor, só tem trazer, pois fruto é o nosso município. Todos nós estamos de parabéns. E a você, Claudinei, parabéns, parceiro. Obrigado. Parabéns mesmo. Vou buscar aqui. Parabéns.